A pergunta aqui do chat que foi feita, eu não sei se você pode falar, se qualquer coisa você fala que não, mas esse material todo que foi entregue para os Estados Unidos, foi entregue de graça ou teve uma troca, um valor, uma troca de favores, porque é algo muito sério assim para ser dado de presente. Olha, excelente, veja, os americanos trabalham em conjunto com os brasileiros e outros países há muitos e muitos anos, então existem formas de cooperação, não necessariamente pagar em dinheiro, olha, você tem uma criatura, eu te dou tantos dólares por cada uma e te dou tantos dólares por partes dessa nave que a gente puder recuperar, sabe como? Não necessariamente dessa forma, a cooperação, ela pode vir, lembre-se os senhores, os F-5 brasileiros, de fabricação americana, precisavam ser modernizados, todos os equipamentos para modernizarem esses F-5 da Força Aérea Brasileira, que são caças antigos, eles usavam de atualização, radares novos, etc., mísseis, equipamentos diversos, também a Marinha Brasileira, mísseis para a Marinha, tecnologia para continuar trabalhando o submarino nuclear brasileiro e outras formas de cooperação. Então, uma destas, repare, eu não estou dizendo que foi específica, uma destas formas de cooperação, foi também, além de fornecer materiais outros para as nossas Forças Armadas, que o Brasil precisava, a preços mais, digamos assim, facilitados, eventualmente também deixarem aberto a possibilidade do Brasil ser o único país da América do Sul a colocar um astronauta no espaço.